Torcedor, não deixe para a última hora, antecipe sua troca de ingresso. Chega o mais cedo possível e apresente o ingresso nos bloqueios do estádio. Fala, Nação Rubro Negra. Hoje é dia de final aqui no Mais Querido do Mundo. O Flamengo, que já venceu quatro etapas do Campeonato Estadual de Remo, hoje busca sua quinta regata para sair daqui com o grito de campeão. Dá só uma olhada. Um, dois, três, nego, nego, lata! Dever cumprido. É muita, muita felicidade mesmo. Esse ano eu tive a alegria de todas as provas que eu competi pelo Flamengo, consegui ser campeã e fechei a temporada agora com essa aqui. Então eu fico muito, muito feliz e orgulhosa de fazer parte desse grande time. Eu só tenho a agradecer ao Flamengo, o clube que me formou como cidadão, como atleta. Depois de seis anos que o Flamengo ficou perdendo o Campeonato para se reestruturar, 2019 é o marco. A gente voltou para o lugar que o Remo do Flamengo sempre esteve, que é em primeiro lugar campeão de tudo. Um orgulho para mim vestir esse manto de novo. Uma exceção de dever cumprida, né? Há tanto tempo trabalhando e esse ano a gente conseguiu trabalhar em equipe, trabalhar juntos, todo mundo sempre junto. E conquistar essa vitória para o Flamengo é muito importante, né? Durante seis anos a gente ficou aquilo engasgado e hoje sair com essa vitória é muita alegria, muita emoção. Muito feliz, muito emocionado. Afinal de contas foi uma promessa nossa, né? De resgatar, vamos assim, as vitórias para tornar o Flamengo de novo um clube vencedor. Hoje estamos aqui coroando, mas na verdade um trabalho, um trabalho muito perfeito por toda a equipe, por toda a comissão técnica do Remo que eu quero aqui enaltecer aqui porque realmente é um trabalho muito sério que tem sido, eu tenho acompanhado de perto. E acho que a gente está começando de novo aqui um período longo de vitórias do Flamengo. A gente vai manter esse trabalho e isso é muito importante para a tradição do Flamengo, né? Afinal de contas o nosso clube, a gente não pode esquecer, é clube de regatas do Flamengo, né? Então não tinha sentido o Flamengo ficar seis anos sem ganhar no Remo. E agora vai ter o Campeonato Brasileiro aí daqui a pouco e vamos ver o que vai acontecer porque a gente está muito esperançoso também de bons resultados. Foi muito bom essa regata. A gente sentiu que a gente deu o nosso máximo e isso é o importante. E graças a Deus conseguimos o primeiro lugar. A prova foi muito boa, cara. É muito bom, cara, ganhar ouro, né? Pô, é uma experiência boa pra caramba. Aí, tipo, aí nós começamos, tá ligado? Começamos com firme, animei o Juan. Falei pro Juan, bora Juan, desiste não. Aí aqui nos 150, no finalzinho nós estávamos morrendo. Aí eu falei, bora Juan, bora Juan, continua, continua. Aí nós ganhamos ouro. Seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. O campeão voltou, o campeão voltou, o campeão voltou. Flamengo, 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 Fl É isso, nação. Depois de seis anos, somos campeões de 2019. Não esquece de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Um beijo!